O índice de confiança do varejo de Piracicaba, calculado pela Egea USP em parceria com a CIP, manteve-se estável, passando de 85,14 para 85,26 pontos. A variação representa um leve aumento de 0,14% no trimestre, fim do em fevereiro. A variação negativa no subíndice segmento atual é justificada na desconfiança dos varejistas com relação à situação econômica presente. Com essa desconfiança, eles diminuem o consumo para bens não essenciais, fazendo com que o índice se apresente em queda. O preço médio da cesta básica de Piracicaba, ICB-Exalc-Fealc, calculado pela Egea para o mês de fevereiro, apresentou queda de 0,01% em relação ao mês anterior, passando de R$ 413,45 para R$ 413,40. O principal responsável pela variação do preço da cesta foi a batata, que teve queda no preço de 14,20%. Em fevereiro, ocorreu a intensificação da colheita da safra das águas, aumentando a oferta do produto no mercado e reduzindo seu preço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho